Elixir Revitalizante, venha descobrir todos os benefícios do inhame com a maçã e você vai me agradecer pelo resto da vida, então vem comigo! Então para iniciarmos a nossa receita, vou começar aqui pegando um pedaço de inhame, nós vamos utilizar apenas um pedaço pequeno. A base desse Elixir Revitalizante reside no inhame, que é uma raiz rica em fibras, vitaminas e minerais. Esse tubérculo, há muito tempo apreciado por diversas culturas, é conhecido por fortalecer o sistema imunológico e regular os níveis de açúcar no sangue. Ao combiná-lo com a doçura natural da maçã, o suco torna-se não apenas um delicioso, mas também uma poderosa fonte de antioxidantes. Os benefícios do suco de inhame com maçã abrangem uma ampla glama na área da saúde. Se você está em busca de uma pele radiante, as propriedades antioxidantes presentes nessa mistura, combatem os radicais livres, promovendo a elasticidade e retardando os sinais de envelhecimento. Para quem procura um aliado à perda de peso, as fibras presentes no inhame proporcionam saciedade, enquanto as ezimas da maçã auxiliam na digestão eficiente. Além disso, esse suco se destaca pelo seu impacto positivo na saúde cardiovascular. Os fitonutrientes presentes na maçã, como a quercentina, aliados à capacidade do inhame em promover a circulação sanguínea, contribuem para a redução do risco de doenças cardíacas. A combinação única desses ingredientes cria um equilíbrio perfeito entre doçura e nutrição. Prepare-se para uma explosão de vitalidade ao incorporar esse suco de inhame com maçã na sua rotina diária, seja como parte de um café da manhã, revigorante, ou como um café da tarde. Essa poderosa mistura está pronta para elevar os seus padrões de bem-estar a novas alturas. Não precisa adicionar açúcar, não precisa peneirar e pode consumir quantas vezes você desejar. E você, já experimentou esse poderoso suco natural? Se sim, deixa aí nos comentários. E deixa nos comentários qual é o seu suco natural favorito para a gente poder fazer aqui. e também compartilhar todos os benefícios combinado. Obrigado por assistir o vídeo até o final e bom apetite!